José Roberto Reynoso Fernandes Filho e Azrael Dabu José Roberto Reynoso José Roberto Reynoso José Roberto Reynoso Fernandes Filho Sem faltas Extremamente cirúrgico 46 e 66 o seu tempo Nesta segunda volta E ele é o grande vencedor do grande prêmio Sociedade Fica Paulista Bicampeão Dois anos seguidos de vitória para José Roberto Reynoso Fernandes Filho A segunda posição Em também brilhante participação Luiz Felipe Pimenta Alves de GBC E aí